Música Galera, seguinte vem dizer mais um vídeo Continuação Vamos abrir, mãe? Isso aqui não é aquele negócio de proteção? Não sei Amor, pode falar mais alto Tá longe Não, não Você quer abrir? Amor, fica aqui Ferrou, ferrou, vai pra lá Vai pra lá, se esconde Pra cá, pra cá Não sei se dá pra ver no vídeo Meu, a cara deles, vocês não tem noção, gente Não sei se pegou no vídeo Tem barulho, tem barulho aqui Meu, tem que ir embora da casa, amor Vambora, vambora, não voltou outro dia Galera, é o seguinte Olha aqui o negócio, olha aqui o negócio Vamos ver, peraí Porra, toda vez que abra isso daqui Que acontece barulho Porra, aquela que caiu O barulho Gritou aqui, aqui no poço Alguém gritou no poço O poço é lá embaixo, amor Não tem como Será? Não, vamos deixar Foda-se Vem pra cá O que que tacou aqui? O que que tem dentro? Deixa eu ver É o mesmo negócio É de poço Não taca tão a luz assim, amor Canela Pedrinha Não vai dar pra gente passar aqui Tem que dar um jeito Olha Oh Vem pra cá, amor Amor, amor, amor Tem um negócio preto lá Correu Mano, não dá pra... Eu acho que não deu pra ver no vídeo Não vai embora Cacete, velho O que é isso? Mano, é alguém zoando Não é Quem que vai tá zoando? Ninguém tá achando que ele vai entrar Alguém pulou o muro, velho Gente, eu tô muito quieto, mano Nos vídeos Porque realmente a gente tá com medo, velho Porque a gente tá sem arma Sem tudo aqui, velho Ó Vamos lá ver? É lá na casa Que tem cadeira de roda Galera, a gente vai ficar quieto um pouquinho aqui Só pra ver se dá pra gente subir Porque um negócio passou correndo ali E quando der, eu volto Galera, é o seguinte Ó, muito barulho Olha Lá em cima Andando Amor Vamos lá, então Viu o que é? Eu não quero ir comigo Vamos lá Vamos lá comigo Vamos indo Vamos indo Galera Tô com muito medo, velho Você Ó Você sentou aí, mano? Vai ficar sentado? Eu estou Eu espero Você vai ficar aí esperando? Não, você vai Vou ir lá em cima É melhor ficar sentado Que o que eu fiz lá Então tá Pode sentar aí Fica de olho Olha a merda, velho Barulho é esse? Que merda é essa, velho? Tá ouvindo, né, amor? Que bosta é essa? Ó Tá vindo lá de cima Caramba, velho Atrás de você Corre, corre, corre Tá aqui Tá aqui, tá aqui Cuidado, cuidado, cuidado Sobe, sobe Tava atrás de você Tava atrás de você, mano Eu falei Atrás de você, velho Galera Não sei Galera Vamos pedir Uber, mano Vambora Uber, gente Vai à festa Amor Calma, gente Já tá bem longe Longe o caralho Até onde eu vou chegar Mano Que merda, galera Pelo amor de Deus O que era aquilo, amor? Não sei Eu não estava Eu não estava de posto Estava de fome Galera É o seguinte A gente vai embora Estamos aqui na entrada da casa Vé Pelo amor de Deus, velho É o que? Não sei, velho Amor Viu um negócio aqui Tá ouvindo? Vem aqui, amor A gente já tá perto do portão Pra ir embora O negócio não vai vir até aqui Não, eu não vi Você não viu? Estava atrás de você Não, eu não vi Apareceu do nada, velho Toma embora Calma aí Eu ouvi um barulho aqui Aqui Ah, subiu Mas aqui não muda nada Tá cheio de luz Galera, eu tô ouvindo muito barulho aqui, mano Você não ouviu, amor? Parecia que tinha alguém aqui Você ouviu? Não? Tá, galera Você tá bem? Deixa eu ver o negócio Com as costas Vira O negócio tava atrás de você Peraí Tranquilo Achei que tinha alguma coisa Enfim, gente A gente vai embora Nem vai dar pra ficar aqui gravando, né? Porque é uma Amor, é sangue isso É sangue, não é sangue? E por que tem uma corda aqui? Não é uma corda Qual é? Ela tá com nó? Tá roxinha Onde já tá amarrada? Dentro da árvore Tipo, criou uma outra árvore Olha isso, galera Sangue, velho Amor, como a corda tá dentro da árvore? Por que que tem um nó? Tá com nó aqui, ó Enfim, gente Vamos, vai na frente Vou terminar esse vídeo por aqui A gente vai embora Lembrando, vídeo novo todo dia 6h30 Hoje não dá pra gente ficar aqui A gente chegou na casa Tá um par de coisas acontecendo Um perigo do caramba Então a gente não vai ficar por aqui Vamos embora E é isso, galera Conto com o apoio de vocês Amor Meu celular Tá lá em cima Vamos lá comigo só pra pegar Da gente 10 já vai embora Nem tá lá naquela parte da mato Tá ali em cima, perto da piscina Vamos? Vamos indo Vai na frente Enfim, galera Vou só buscar meu celular E a gente já vai embora aqui da casa Tá muito perigoso hoje E é isso Conto com o apoio de vocês Vídeo novo todo dia 6h30 Olha a descrição que é muito importante E é isso Basicamente é isso Um abraço e falou Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL